Olá pessoal, Juliano da Totalmark mais uma vez aqui mostrando para vocês. Estamos com dois refrigeradores Brastemp. O que está acontecendo bastante? Entupimento do tubo capilar. Está aqui o tubo capilar, foi feita a recarga antes da gente aqui. A gente identificou que a condensadora estava entupida. Entupida de sujeira, o filtro, alguém fez uma recarga anterior, não trocou o filtro, ele estava entupido aqui bem nessa junção aqui. Então nós vamos fazer uma limpeza interna na condensadora. Vamos desobstruir esse capilar, vou estar mostrando depois, tem um vídeo já no canal aí mostrando como é que desentope esse capilar. E olha só, engraçado, no mesmo dia nós pegamos duas geladeiras, nós temos nosso aluno Ricardo, nosso aluno Orsic, eles estão desmontando aqui para fazer a substituição do capilar. Essa aqui não teve como desobstruir o capilar ainda, está certo? E essa aqui já desobstruiu, mas nós vamos fazer uma limpeza na condensadora com o B141. Os próprios meninos já fizeram a ferramenta aqui, eles estão criando as ferramentas aqui para desentupir o capilar. Aqui nós vamos colocar o manômetro, aqui nós vamos colocar o líquido, colocar a tampinha, aqui nós vamos colocar um compressor com a pressão e é cheio de B141 para empurrar com a mangueira instalada no capilar. Se você está aqui, já está trabalhando com ela aqui, daqui a pouquinho a gente vai estar trocando esse capilar e vou postar outro vídeo para vocês.